Conta agora, que história é essa de agiota do deserto? Eu achei que esse negócio de agiota fosse exclusividade do Brasil. Estamos importando tecnologia, hein? Babá, não vai ter jeito, Babá. Conta a verdade. Tá bom, tá bom. Eu vou falar a verdade. Eu, na verdade, eu não sou Jake. Oi? Quer dizer, eu era Jake, mas aí fui deserdado. Por isso tive que pegar o dinheiro que o povo foi do deserto. Pra poder alugar jatinho e trazer vocês pra cá. Pra dar golpe na baú. Ué? Mas não era a Jéssica que ia dar o golpe do baú em tus? Ah, a gente pensou que vocês fossem ricos. O que? Gente, peraí. A gente achou que vocês que fossem ricos. Ah, você fazendo aquelas lives todas desse, Habib. Eu pensava que você era rica, famosa, tipo humanita. Jéssica, rica? Só se for de veneno. Fernando, não é o momento, tá? Agora. Gente, vamos vogar no Guindereza. A gente vai morrer de uma forma terrível. Mensa e a coalhota. O que ele tá falando, merda? Sim, ele quer saber quem vai ser a primeira. É, Jake. Aquela que trouxe nós pra cá. Eu acho que tem que ser a dona Ju. Né, Ju? Teve uma trajetória linda na terra, hein, Ju? Você tá louco? Por que que não é você, Abu? Que aprontou tudo isso e ainda por cima é o mais velho? Não, não, não. Eu não sou o mais velho. É porque eu sou careca. Careca a pessoa pensa que é mais velho. Eu não sou mais velho. Já sei, já sei, já sei. Pode ser por ordem alfabética. Alejandro, tá aqui do meu lado. Pode ir. Eu não me oponho, tá? Beijo. Abuzelio. Abuzelio vem antes de Alejandro. A, B, antes. Você não conhece nada de tradição. Meu nome é Zélio. Abuzelio, de família. Zélio, último nome. Tive uma ideia. Vamos usar o critério da altura. Vamos começar do menor pro maior. Muito graça. Obrigada, tá? Gente, o negócio é o seguinte. Vamos resolver logo essa ordem, porque todo mundo vai morrer. Eu vou! Eu me sacrifico pela minha família. Tá bom. Beijão. 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 Vai lá. Beijão. É mais. Que gente ruim. Ninguém pra me impedir você, hein, Bebeto? O quê? Salvei tua vida, camarada. Ô, Reginald, para de palhaçada, cara. Caraca. Você falou que ia e agora vai ficar arruindo a corda? Só gente ruim. Ô, Lucca Livete. Chega aí. Deixa eu falar contigo. Rapidinho, demora não. Aqui, ó. Começa por ele aqui. Esse cara muda de ideia rapidinho. Faz o fato, é... Vai que ele muda de ideia. Isso, cara. E... Vai matando devagarinho, com bastante carinho, porque esse cara representa muito pra mim. Ele é muito meu amigo. Fala sério, hein? Você é um monstro, Bebeto. Gente, tá rolando uma briga tipo o Bill lá fora. Só que por falta de orçamento, o bucho vai ficar mostrando só a gente mesmo. Cuidado, minha filha. E aí, Omar? Tá vendo alguma coisa aí? Tá vendo? Tá vendo as agiotas sendo massacradas? É uma sagrada por quem, meu filho? Quem foi? Foi pirata? Foi múmia? Foi fugindo da lâmpada? Quem é essa? A chefa dos agiotas? Pior. Já achei que a Nádia, minha irmã... Abuzelio! Seu cabeça de pinto louco! Eu acabo de matar um monte de droglodita. Será que agora eu vou ter que matar você também? Quem são esses idiotas?